Cerca de um quarto da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Historicamente, esta parcela sofre com a exclusão de direitos fundamentais como acesso à saúde, educação e emprego. É o que você vai ver na terceira reportagem da série especial Minorias na Política. A transformação dessa realidade passa pela participação das próprias pessoas com deficiência na vida política do país. Engajamento e consciência com relação aos seus direitos são alguns dos caminhos possíveis. O passo que as pessoas com deficiência tinham dificuldade de acessar a escola, de acessar, enfim, as questões do trabalho, a questão da participação na vida e em sociedade, faz com que hoje a gente também tenha ainda uma timidez de participação. E aí a questão dos movimentos sociais, dos movimentos de direitos, enfim, da importância de se fazer participante em entidades, em grupos, em associações, em conselhos. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado, não há nenhum deputado com deficiência. Na Câmara de Porto Alegre, há apenas um vereador. Como ampliar a participação das pessoas com deficiência na esfera política e social? A Dilso é assessor de políticas públicas para pessoas com deficiência. Em 2012, foi candidato a vereador em Porto Alegre. Não se elegeu, mas pretende candidatar-se novamente em 2016. Ele, que tem deficiência visual, não se sente representado no atual quadro político. Acho que nós teríamos que trabalhar o movimento das pessoas com deficiência, justamente definindo pautas, que são as pautas mais importantes, mais prementes hoje para as pessoas com deficiência. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais e conseguir eleger representações. Uma das formas de exercer a cidadania é participando do Fórum Permanente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. O Fórum é realizado desde 1999, em diferentes cidades do Estado. É um fórum aberto, onde congrega profissionais, gestores, promotoria pública, associações, entidades, conselhos das regiões. Os conselhos de direitos das pessoas com deficiência são outra alternativa de envolvimento na vida política. Jair, cadeirante há 12 anos, é membro do Conselho do Estado e do Conselho Municipal de Canoas. Uma luta mais organizada se dá através dos conselhos, que é o espaço onde a pessoa com deficiência tem para realmente reivindicar, encaminhar suas demandas para as secretarias responsáveis. E se a gente estiver junto, as conquistas vêm, digamos assim, a um curto prazo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERG, se abriu nesta quarta-feira as inscrições para o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2014. A distinção reconhece os pesquisadores das áreas científicas e tecnológicas que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do Estado. Nesta quarta edição, a premiação terá categoria especial em comemoração ao Ano Internacional da Agricultura Familiar. O regulamento está disponível no site da FAPERGS. As inscrições vão até 19 de setembro. Entidades estaduais organizam como o Rio Grande do Sul vai ampliar o atendimento aos menores infratores. As novas diretrizes devem estar prontas até novembro. O Plano do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo foi construído com base, entre outros fóruns, na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta manhã, na capital, foi debatido o plano estadual. Hoje nós temos só de internação em torno de mil adolescentes, que estão privados de liberdade. Mas tem muitos outros meninos, que eu não sei determinar quantos, mas acredito que mais de mil, que estão em medida de meio aberto. liberdade assistida, prestando serviços à comunidade, enfim, como também uma medida socioeducativa. O plano tem como objetivo atender adolescentes infratores e suas famílias. Os cursos profissionalizantes têm um diferencial. A escolaridade média desses meninos, dessas meninas, é muito baixa. É uma média de quinto, sexto, sétimo ano. Isso significa que também a formação profissional, ela tem que ser reforçada com uma formação geral para que ele tenha condição de acompanhar todo o processo. Esse seminário aqui hoje, no Rio Grande do Sul, então faz parte dessa lógica de elaboração do plano estadual desse Estado. Então, desde o momento da apreensão de um adolescente até o momento em que ele sai do sistema, isso tem que constar no que nós vamos fazer, de que forma vai ser feito, o que se exige hoje para ter a política da socioeducação aplicada conforme previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Transcrição e Legendas Pedro Negri